9, perdão, Atos 8, Atos 8, a partir do versículo 26, Atos 8, a partir do versículo 26, é um texto muito conhecido e eu quero aqui, de maneira rápida, fazer aqui uma exposição desse texto, Atos 8, 26 a 40, vamos ficar de pé, quem puder, obviamente, e eu vou ler um versículo e vocês vão ler os outros, eu leio os pares e vocês vão ler os ímpares, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Então, o eunuco explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Então, mandou parar o carro, ambos teceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Mas Filipe veio a achar-se em Azuto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. É muito bacana olhar o livro de Atos, em duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva de um Deus que age na história. A perspectiva de um Deus que, de fato, é senhor da história e é senhor da missão. Na verdade, a igreja não tem missão. A missão é de Deus. Deus nos comissionou para cumprir a missão dele. O que é muito mais profundo e o que nos traz muito mais responsabilidade. Igreja não tem missão. A missão é de Deus. Igreja que julga ter missão não está sendo, bíblicamente, correta. A igreja cumpre a missão que Deus a comissionou. A missão é de Deus, a missão não é nossa. A missão da igreja é cumprir a missão de Deus. É estar em conformidade com esse Deus que está agindo na história. É procurar fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para o mundo é que as nações glorifiquem a Jesus. Que as nações conheçam esta boa notícia de salvação. Isto nasceu no meu coração? Por acaso? Isto nasceu no seu coração por acaso? Não. Isto nasceu no coração de Deus. Então, esta missão não é nossa. Esta missão é de Deus. Esta missão foi confiada à igreja. Mas não foi a igreja que a inventou. Não foi a igreja que a criou. Esta é a missão de Deus. Segundo aspecto, é olhar o livro de Atos na perspectiva da igreja. Olhar o livro de Atos e verificar que a igreja, muitas vezes, tentou recuar. Mas Deus que está agindo na história e que resolveu usar a igreja para a manifestação da sua glória, empurrou a igreja para frente. Constrangeu a igreja a caminhar. Constrangeu a igreja a seguir em frente com perseverança. Muitas vezes, enfrentando a perseguição, a fim de testemunhar do evangelho do reino. Por exemplo, irmãos, se olharmos o capítulo 1º, você pode ficar com o livro de Atos, com a Bíblia aberta no livro de Atos. Capítulo 1º, versículo 8. Muito conhecido de todos nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi o último, o quinto mandato de Jesus aos discípulos. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês serão testemunhas. Ao mesmo tempo, diz aqui o texto bíblico, ao mesmo tempo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Não é ser testemunha em Jerusalém, para depois na Judéia, para depois na Samaria e para depois aos confins da terra. O sentido aqui do texto é que, ao mesmo tempo, a igreja deveria ser testemunha às nações. Mas a igreja relutou um pouco a sair de Jerusalém. E se nós olharmos o capítulo 8, versículo 1º, vai dizer, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O Espírito Santo patrocinou uma perseguição. Estão querendo ficar só em Jerusalém? Então, vou dar uma mãozinha em vocês. A igreja, de uma só vez, chegou à Judéia e chegou à Samaria. E Filipe foi pregar em Samaria. Filipe é um dos diáconos eleitos lá na igreja de Jerusalém. Um evangelista, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. O Evangelho chega em Samaria, Filipe vai para lá e Filipe estava ali pastoreando aquela igreja. A igreja de Filipe caminhava extremamente bem. Multidões estavam se convertendo ali em Samaria. Filipe realizava um trabalho tremendo. Deus usava tremendamente Filipe. E o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é um eloquente relato de como o Evangelho transpôs barreiras e fronteiras saindo de Jerusalém e fixando suas raízes entre os samaritanos. E no capítulo 9, o Evangelho vai chegar aos gentios, de modo geral. Então, esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto muito bacana, porque quando ninguém pensava em levar o Evangelho para mais além, Deus pensava. Por isso que a missão nasce no coração de Deus. Por isso que a missão é de Deus. missões não é um projeto que o homem escreveu, que o homem planejou. Missões nasceram no coração de Deus. E esse texto vai nos mostrar, irmãos, alguns elementos fundamentais para a realização de missões, para a realização da obra de evangelização. Há quatro elementos nesse texto, e eu quero mencioná-los de maneira muito rápida. São quatro elementos, assim, essenciais. Sem um deles, a obra de missões, a obra de evangelização vai ficar catenga. Então, vejam aí comigo. Primeiro elemento. É o eunuco. O eunuco, aqui no texto, é um personagem que representa o mundo sem Deus. Religioso, é bem verdade, muitas vezes, mas um mundo que não conhece Deus. Vejam aí os versículos 27 a 31. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, diz o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele era o ministro da economia, podemos assim dizer, usando uma linguagem nossa, moderna. Ele era, provavelmente, um judeu prosélito. Alguém que havia se convertido ao judaísmo. Ele era crente, não no sentido que nós temos hoje do termo, de ser crente, de ser evangélico, mas crente no sentido de crer em Deus. Ele tinha ido a Jerusalém a participar de uma das grandes e principais festas judaicas. Então, era um homem religioso. E que voltava de Jerusalém, na sua carruagem, no seu carro, lendo o profeta Isaías, mas sem compreender absolutamente nada. Então, ele é um religioso que tipifica o homem sem Deus. Que não tem uma experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus. Porque não basta só conhecer um pouco das escrituras, não basta só crer em Deus. É preciso que haja uma experiência pessoal com o seu filho, com aquele que veio, com aquele que viveu entre nós, com aquele que se deu por nós, com aquele que foi morto na cruz, em nosso lugar, com aquele que venceu a morte, com aquele que é o nosso e foi, é e será para sempre o nosso substituto. Então, este homem, este eunuco, ele é o representante do mundo sem Deus. Aqui no caso, ele é religioso, ele lia a palavra, e isso se encaixa perfeitamente no nosso contexto brasileiro. Nós somos um país extremamente religioso, em qualquer parte que você vai nesse país, as pessoas estão amarrando o diabo, estão falando, deferindo, proferindo frases, religiosas, evangélicas, mantras. Então, há uma religiosidade enorme no Brasil, mas as pessoas não conhecem Deus. As pessoas não têm uma experiência pessoal com Jesus. As pessoas estão precisando ouvir o Evangelho. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho precisa ser anunciado. O Evangelho não é apenas para os oprimidos, economicamente, politicamente, socialmente, mas também para os ricos, para os poderosos, para aqueles que dominam. Esse aqui é um homem da alta sociedade, mas que também precisava conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus. Segundo elemento desse texto, fundamental para fazer missões, fundamental para se evangelizar, é o Evangelho. vejam aí os versos 32 a 35. Ele está lendo o profeta, foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Ele está lendo aquilo que nós temos hoje, do capítulo 53 do profeta Isaías. Na sua humilhação, lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é retirada. Então, o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Olha o versículo 35. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe quem? A Jesus. Esse é um elemento absolutamente fundamental para se fazer missões. É o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. É preciso anunciar esta boa notícia, eu não diria boas notícias, a gente tem o hábito de traduzir para boas notícias, mas o correto seria boa notícia, porque é uma boa notícia, a notícia de Jesus, a única notícia. Fazer missões, fazer evangelização, tudo isso faz parte da missão que Deus deu a cada um de nós. Nós precisamos desta arma, deste elemento, que é o Evangelho. Fazer missões implica em anunciar o Evangelho. Você pode fazer ação social e deve fazer, mas o Evangelho tem que acompanhar. A boa notícia é a boa notícia que Deus está comunicando ao homem, que Deus está trazendo ao homem, que em seu filho Jesus o homem pode ser redimido, perdoado, justificado, salvo. Esta boa notícia precisa ser anunciada, esta boa notícia precisa ser proclamada, esta boa notícia precisa ser testemunhada, e a gente pode perguntar qual é o genuíno conteúdo do Evangelho, da mensagem de salvação. O genuíno conteúdo do Evangelho é mostrar a situação do homem diante de Deus, como Paulo vai dizer lá em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cordeiro como salvador, Jesus como a oferta, Jesus como o Messias, Jesus como a propiciação, Jesus como salvador, e a salvação sem qualquer merecimento, como oferta, como graça. É este Evangelho que precisa ser anunciado, é esta mensagem que precisa ser comunicada. Sem o que não fazemos missões. Seja na África, seja na Oceania, seja aqui na América do Sul, não importa. É preciso que haja o eunuco, é preciso que haja aquele que precisa ouvir a palavra, é preciso que haja a palavra, o Evangelho. Terceiro elemento, é preciso que haja o evangelista. O evangelista como o anunciador. Vejam aí os versos 26, 34, 35. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para a banda do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, falando a Filipe, evangelista, que estava fazendo um ministério extraordinário na Samaria, igreja crescendo, numa linguagem dos jovens, aí ele estava bombando. Aí agora ele ouve uma voz, levanta-te e vai para o deserto. E o texto diz que ele se levantou e foi. Será que você iria? Será que eu iria? Talvez eu dissesse, mas Deus, o Senhor está brincando. Eu estou lá em Samaria, estou sendo um grande instrumento em Tuas mãos. Tem muita coisa acontecendo lá, tem muita coisa boa lá, o Senhor está vendo, o Senhor tem feito milagres através da minha vida. O que o Senhor vai me mandar fazer no deserto? O que tem no deserto? Nada. calor de dia e frio à noite e tempestade de vento com areia. O texto nos diz que ele se levantou e foi. Eu tenho a sensação que em algum momento ele ficou plantado lá, no deserto, no caminho lá. Deus é quem está no controle da história, na história da redenção e Deus, por sua graça, quer se servir de cada um de nós. Esse elemento é fundamental. O evangelista, aquele que anuncia, aquele que proclama, aquele que testemunha, aquele que fala. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Transforma o seu pé de caqui num caqui missionário. Transforma as suas habilidades culinárias para testemunhar. Suas capacidades para testemunhar lá na faculdade, na escola, no trabalho, enfim, com os vizinhos, na família. Entra no ônibus, distribui folheto. Folheto é um negócio, se você não sabe falar nada, você fecha o olho e dá para alguém. Você mira um e fecha o olho e dá. A pessoa não... Você tem vergonha, mira o olho e fecha, então, toma. Presente para você. Mas Deus pode agir, irmãos. Só abrindo um parêntese uma vez, lá no Rio de Janeiro, no iniciozinho do meu ministério, nós fizemos um culto no dia da Bíblia. Um culto com todas as igrejas do presbitério. Fechamos as igrejas do presbitério no domingo de manhã, fomos com um descampado muito grande, fizemos um culto, quem pregou foi um pastor muito conhecido, nosso e tudo mais, e aí, no final, nós soltamos dois mil balões. Cada balão tinha um folheto, um carimbo de todas as igrejas. Dois mil balões brancos subindo, cena bonita. Naquela época não tinha celular, não tinha... E fomos para casa. Quinze dias depois, eu recebi uma carta de um senhor. O balão caiu no terreno da casa dele. Mas, pasmem vocês, não sei quantos aqui conhecem o Rio de Janeiro, mas o balão saiu da zona oeste do Rio de Janeiro, atravessou a Baía de Guanabara e subiu algumas serrinhas lá na região oceânica de Niterói e foi cair em Maricá, no terreno de um senhor. Este balão andou 65 quilômetros. Impossível, humanamente falando. Pelas leis da física, ainda mais um balãozinho simples. Balão sobe, depois ele desce. O Espírito Santo pegou esse balão e... caiu no terreno de um senhor que ia se suicidar. ele leu o folheto e se converteu. E escreveu. E o endereço que estava naquele folheto, por acaso, era o endereço da minha igreja. Então, não despreze a palavra. Se você der um folheto, uma coisa simples, que às vezes... Mas Deus pode agir. porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente foi chamado para proclamar este evangelho, para anunciar das formas as mais diversas, aqui em Guará, aqui em Brasília, aqui no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, como vocês têm apoiado, feito missões transculturais. é assim que a gente faz a obra, que não é nossa, é de Deus. E todos nós podemos colaborar, todos nós podemos participar, todos nós podemos nos dispor. vocês falaram aqui e ajudam o missionário reverendo Francisco lá na Colômbia. Agora, com ele, está o reverendo José Wilton, que foi meu presbítero lá em Mato da Praia. E que de tanto se fazer e de se falar em missões na igreja, ele aposentou-se. e ele fez o curso no CFM lá da PMT em São Paulo, se preparou e foi para o campo missionário. Ao invés de curtir, aposentou-se como diretor do Banco do Brasil. Não foi pouca coisa. Está na Colômbia. E ele diz, o responsável por isso é o senhor pastor. Eu disse, amém. Está lá ele e a esposa. Gente que se dispõe. Gente que Deus chama. Gente que Deus levanta. Porque sem o anúncio, o evangelho não vai chegar aos corações. Sem a proclamação, sem o testemunho, sem a semeadura da palavra, as nações não vão glorificar a Jesus. E o reino não será estabelecido definitivamente. Então é preciso cumprir a missão que não é nossa. Porque se fosse nossa, irmãos, a gente deixaria ainda mais de lado. Se fosse nossa, a gente deixaria lá para trás. A missão não é nossa. A missão é de Deus. Deus confiou a nós. A cada um. Deus não confiou esta missão apenas aos pastores, apenas aos missionários, apenas às missionárias. Deus confiou esta tarefa à sua igreja, a todos nós. Todos nós, num sentido amplo, somos missionários, somos evangelistas, somos anunciadores, somos proclamadores. Tanto é assim que o etíope também se torna um evangelista em sua pátria. Quando que a igreja de Jerusalém pensava em levar o evangelho para a África? Naquele momento. Quando? A igreja não pensava. Mas como a missão é de Deus, e Deus pensava, Deus colocou Felipe no deserto para pregar o evangelho ao etíope. E lá foi um evangelista, e lá foi um missionário para testemunhar na Etiópia, na África. Primeiro registro que nós temos do evangelho chegando na África. a igreja de Jerusalém pensou nisso? Não. Mas Deus, que é o dono da missão, pensava. E por fim, irmãos, a pergunta que a gente faz é quem está faltando aqui? Qual é o elemento que está faltando aqui? Primeiro, é o homem que precisa ouvir, na pessoa do eunuco. Segundo, é o evangelho, o genuíno evangelho precisa ser proclamado. O terceiro é quem vai proclamar? Somos nós, na pessoa do evangelista Felipe. O quarto elemento, essencial para se fazer missões. Vocês sabem? Segundo o texto? Não? Algum palpite? Alguma sugestão? Oi? O Espírito Santo. Boa. É lógico. Deus é o Senhor da missão. Ele é o maior interessado que a missão seja cumprida. Não pensem vocês que o maior interessado é o missionário, que é o pastor Fábio, que é... O maior interessado é Deus. Vai encher o nosso coração de paixão, de amor, de... Mas é Deus. é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como... como grande instrumento, como grande capacitador, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dentre tantos aspectos do ministério do Espírito, um deles é exatamente nos capacitar, nos equipar, nos instrumentalizar para anunciar o Evangelho. O Espírito Santo fala a Filipe, vai para o deserto, ele vai, o Espírito Santo diz aqui o verso 29, então diz o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Quem é que convenceu o coração do Eunuco? Quem é que abriu o coração do Eunuco? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? É o Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo está ali em todo aquele projeto, em todo aquele processo, do início ao fim, chama Filipe, manda ele para o deserto, aproxima daquele carro, Filipe começa a entender, começando daquela passagem, Filipe prega Jesus no poder do Espírito, o Espírito convence aquele homem, o homem para e faz a sua pública profissão de fé, Filipe para, batiza o homem e o homem vai para a sua cidade, vai para o seu país convertido, cheio de alegria. Aquele que começa o caminho perdido, agora segue o seu caminho convertido. Quando a igreja nem pensava em levar o Evangelho além fronteira, Deus pensava, Deus pensava. isso é maravilhoso, e o Eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo, e o versículo 39 diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, vejam, o Espírito Santo conduzindo, dirigindo a obra missionária. se o Espírito Santo não estiver conduzindo a obra missionária, se o Espírito Santo não estiver conduzindo a vida da igreja para o cumprimento da missão que é de Deus, ai irmãos, a gente vai ter apenas encontros religiosos. o Espírito precisa soprar, o Espírito Santo precisa nos inspirar, precisa nos encorajar, precisa nos animar, precisa nos capacitar, de fato, eu e você não temos mesmo muitos recursos, nós somos limitados, então é o Espírito que vai nos usar, é o Espírito que vai nos tomar, e vai fazer através de nós a obra que precisa ser feita. Assim, irmãos, eis os quatro elementos fundamentais para se fazer missões. O homem que precisa ouvir, o Evangelho que precisa ser anunciado, o evangelista que precisa ser o anunciador e o Espírito que age em todo esse processo e que vai convencer o coração do homem a ir e que vai convencer o coração do homem a receber a boa notícia de salvação. que Deus nos abençoe, que Deus nos anime cada vez mais, que Deus nos encoraja para o louvor do seu nome, para que as nações glorifiquem a Jesus. Amém. Amém.